Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e mano, hoje eu vim fazer a parte 2 de um vídeo que vocês gostaram bastante. O vídeo foi, veja as possíveis skins da próxima caixa do CSGO. E mano, se você gosta de vídeos de skins aqui no canal, deixa o like no vídeo, se você é novo, se inscreve e ativa o sininho de notificações. Você se considera um especialista em esportes? Aposte em Betis.net, partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro, aposte agora, link na descrição. O vídeo que eu postei e vocês gostaram bastante foi esse daqui. Inclusive teve 3.700 likes. Então nesse vídeo, vamos tentar bater 4.000 likes? Vamos? Basicamente esse vídeo é meio que um complemento daquele vídeo. Então se você ainda não assistiu aquele, vai estar aqui no e-card. Clica no e-card, vai, clica. Assiste aquele primeiro, depois volta pra cá, porque senão você vai ficar meio perdido. Vai ficar, what the fuck, Saulo? Como assim? Bom, pra você que não quer assistir o outro vídeo mesmo, vou dar um resumão, assim, tipo, muito resumido. O CS fez 20 anos recentemente e lançaram um evento pra galera que é designer mandar as artes de skins novas com a temática de 20 anos no CS. E recentemente o CSGO adiou o lançamento da nova caixa até o dia 7 de outubro. Então só vai sair a nova caixa depois do dia 7 de outubro. Provavelmente na semana seguinte ou na outra. E hoje eu vim mostrar pra vocês as possíveis skins que entrarão nessa caixa também, parte 2. Além das skins em comemoração aos 20 anos, eu vou mostrar algumas também que não tem nada a ver com os 20 anos, mas são skins muito bonitas e eu gostaria de ver dentro do jogo. E se você tá assistindo esse vídeo é porque você gosta de skins CSGO, certo? Então tá rolando um sorteio de um inventário insano junto com a Nesh Store, o BRD e o FKS. Pra participar é muito simples. O link tá na descrição, você entra aqui no Glimio e faz o passo a passo. Basicamente é seguir a galera aqui no Twitter, visitar o site da Nesh. Quando você terminar de fazer isso, você desbloqueia mais ações que basicamente é seguir a gente na Twitch, seguir a gente no Instagram e coisa e tal. É muito fácil participar mesmo. E o prêmio desse sorteio é simplesmente essa baioneta sensacional. É uma baioneta Doppler Phase 2 Pink Galaxy. Vale cerca de R$1.700, muito linda mesmo. E todas essas outras skins aqui desse lado, que é a WP Neonor, M4 Neonor, USP Neonor, a K47 Neon Rider e todas essas outras skins. Então participe, não perca tempo, o link tá na descrição. Estou aqui na oficina e vou começar a procurar aqui as pérolas, as joias da oficina. E já volto com vocês pra mostrar tudo. E a primeira skin que eu achei foi essa Glock 18 Xenix. Uma skin simplesmente linda de Glock. Olha só, mano. Pirei. De verdade mesmo. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dela. Ela tem meio que uma fênix aqui na cor rosa. Um pássaro de fogo, digamos assim. Só que na cor rosa, com uma mistura aqui de azul. Mano, iradíssima. Iradíssima, gostei demais. Eu só não teria ela tipo veterana de guerra, porque ó... Agora a gente vai entrar numa coleção que foi feita por brasileiros. A galera da Two Minds. Eu já mostrei eles no último vídeo. Mas eles fizeram uma outra coleção que eu pirei também. É essa coleção VAC. Mano, se liga nas skins. Começando por essa AK-47 The Black Dog. Mano, olha que skin maneira. Sério mesmo. Curti demais. Deixa aí nos comentários se você gostaria de ter essa AK-47 dentro do CS. Eu gostaria de... Muito. Tipo, muito, muito mesmo. Olha só que sensacional. E se você quiser votar pra essa skin entrar no CS, você clica aqui em sim. Procura o nome dela, ó. CS-20 VAC Black Dog No Tax. E se você quiser essa skin dentro do CS, é só você votar aqui em sim. Você clica assim. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. É... As skins elegíveis a entrar na nova caixa CS-20. São essas daqui, ó. Que tem isso aqui na frente, ó. CS-20. Então as skins que não tiverem isso daqui são skins aleatórias que eu achei maneiro e quero mostrar pra vocês. A próxima da coleção VAC é a USP The Guardian Hound. Mano, que USP linda. Olha isso. Ó, combina com a minha camisa da MIBR 9, hein. Ó, curtiram? Curtiram a camisa de etanobra da MIBR, ó. No estilo. Combina com essa USP. Mano, eu gostaria muito de ver essa skin dentro do jogo. Quem teria? Eu teria muito. Eu teria demais essa USP. Olha só. E fizeram também a Guardian Hound da XM1014. Também ficou bem legal, ó. É, basicamente igual a USP, mas eu também gostei. Agora uma outra versão daquela AK-47 Black Dog. Olha só. Só que essa daqui tem escrito VAC aqui. Eu achei mais legal essa daqui. Sendo bem sincero, eu curti mais essa daqui. Ó, vou dar trabalho pro editor. Editor, coloca na tela a antiga. Vai! Vai, viu? A antiga que o editor acabou de colocar na tela. Tá aqui, ó. Tá aqui a nova. Eu achei mais legal essa daqui escrito VAC. Tem a versão de MAC-10 também dela. Também muito irada, bonitona. E agora uma skin que eu tô esperando há muito tempo sair no jogo. Basicamente as outras armas Kill Confirmed. Mano, olha essa M4A4 Kill Confirmed. Que coisa maravilhosa. Mano, muito linda mesmo. Olha só a skin dentro do jogo, mano. Pra quem não sabe, já existe a USP Kill Confirmed. O editor vai colocar aqui na tela, ó. Aqui, ó. USP Kill Confirmed aparecendo, ó. Pum! Uou! O editor tá bom na edição, ó. E eu tô torcendo muito pra entrar essas variações. Tipo essa M4A4 que, sendo bem sincero, sensacional. O CS só não coloca esse skin no jogo porque não quer mesmo. Porque, mano, que coisa maravilhosa. Eu quero. Votei sim aqui. Outra Kill Confirmed que eu quero muito no CS. Desert Eagle. Olha isso, mano. Ai, meu Deus do céu. Que coisa maravilhosa. Mano, olha essa Desert Eagle Kill Confirmed. Que coisa sensacional. Sensacional. Pra galera que joga de M4A1, finalmente uma skin bonita de M4A1. Olha só. Se entrar no jogo essa daqui também, topzera demais. Kill Confirmed da M4A1S. Muito top. Se preparem que agora é uma skin realmente muito linda. AK-47 Fenix. Mano, olha essa AK. Eu acho muito irada a skin com combinação de preto e cores mais claras. Tipo aqui, esse laranja. Ficou insano. Nossa. Ficou muito irado. Aqui na frente escrito AK-Fenix. Nossa senhora, meu Deus. Olha só lá dentro do jogo. Nossa. Ai, eu compraria todas do mercado. Olha só que coisa mais linda, mano. Aqui mostrando o desgaste. Ela basicamente só muda o brilho. Uma coisa legal, que daí tem como você comprar, tipo, até a Field Tested, que ela é bem parecida com a Factor Neal. Não muda tanto. Tipo a Imperatriz. Agora uma skin que eu não vi muita beleza nela, porém, é uma tecnologia legal. Essa famas, ó. Quando ela passa por tal iluminação, aparecem algumas coisas na skin. Então ela vai meio que alterando. Tipo um adesivo holográfico, tá ligado? Quando passa pela iluminação, ele muda um pouco de cor. Tem uma variação. Então, Beretas Duplas Diesel Power. É aquela skin que eu já mostrei da AUG, né? Eu mostrei pra vocês. Só que agora na Beretas, que ela... Que o cara simplesmente modelou a skin inteira. Tipo, ele fez um bagulho diferentasso. Não foi só, tipo, uma pintura por cima. Foi um autorrelevo violento. Ficou realmente irada essa skin. Tipo, não é uma skin bonita, tá ligado? Mas é uma skin diferente. E sim, eu teria. Eu acho que eu teria, sim. A K47 Propaganda. Tá escrito em português isso aqui, hein? Será que é brasileiro que fez? Mano, olha só que legal. Ficou muito legal. Foi feita também pro CS20. Então ela tá elegível a entrar na nova caixa do CS. Outra skin que já tem no CS e só muda a arma é essa M4A1S Momentum. Já tem a da AUG e agora fizeram uma pra M4A1S. Eu gostei. Eu preferi ela na M4A1S do que na AUG, sendo bem sincero. Olha só, ficou legal. Tipo, pra uma raridade azul, no máximo roxa, a M4 se encaixaria bem. Agora sim, uma skin que eu... Nossa, eu vou gastar dinheiro demais. 60 skins entrar no jogo. É a AWP Yin e Yang. Primeiro, são duas variações de AWP que seria muito interessante se o CS colocasse, tipo, ela... Mano, seria muito irado se o CS colocasse elas como raridade vermelha, as duas dentro da caixa. E tipo, você pode ganhar a AWP Yin ou a AWP Yang. Mano, seria iradíssimo. Olha que ideia fantástica, mano. Olha só, aqui tá a AWP. Essa daqui é a Yang. Yang, muito linda, mano. Muito linda mesmo. E a AWP Yin. Não, realmente espetacular. Espetacular. Ah, pelo que eu tô lendo aqui, parece que isso aqui é uma skin só. Tipo, de um lado fica desse jeito, do outro lado fica desse. Só que aí fica meio esquisito, tá ligado? Fica meio... É, não sei. Pode ser que fique legal também. Mas eu preferiria a ideia de duas separadas. Ficaria insaníssima demais. M4A1S Grimalkin. Muito irado também, olha só. Agora de um designer mundialmente famoso, que é o Coridium. Mano, ele já fez muito skin pro CS. Na moral, eu vou mostrar pra vocês a quantidade de skin que ele já fez aqui no CS. Tudo que tá com esse símbolozinho verde é que já foi aprovada no CS. M4 Decimator. MP7 Classified. Tem a 5.7 ali, adesivo do CS na cabeça. A K47 Anarch. A CZ. Mano, ele já fez muito skin, sério mesmo. Essa Tec9 aqui era pra ser uma Tec9 Asimov. Isso é uma curiosidade que poucos sabem. Só que no jogo eles colocaram como Tec9 Isaac. Alguma coisa assim. Tec9 Isaac. Alguma coisa assim. E mudaram o nome dela. Se ela fosse chamada Tec9 Asimov, seria muito mais cara do que hoje em dia. Então, tipo, esse é um designer muito famoso. Então, as skins dele tendem a entrar com mais facilidade no jogo. Sendo assim, temos esperanças dessa M4A1S Asimov entrar sim, com certeza. M4A4 Aniversário. Basicamente, é uma skin em comemoração aos 20 anos de CS. Nesse estilo aqui que eu gostei. Esse branco com amarelo, azul, que são as cores do CS, né? Amarelo e azul. Muito linda. Muito linda. Eu gostei, mano. Só que ela provavelmente no estado veterana de guerra vai ficar meio moio, tá ligado? Ó, ela atirando aqui, pá. É, gostei. Ó, tem até a versão dela dentro do jogo e tal. SSG Bloodhound. Mano, é uma skin simples, mas bonita. Com scope vermelho. E aqui meio que uma variação de branco com vermelho também, achei legal. Ah, mas sei lá, é uma skin simples, tá ligado? Pra entrar com raridade e musepec. Glock 18 Immortal. Também CS 20 anos, então está elegível para a nova caixa. E a referência dessa Glock é da Operação Fênix. Ficou muito louca essa Glock, se eles estejamos sinceros. Eu gostaria de ter essa Glock. Agora é uma das skins da WP mais sensacionais que eu já vi, sendo bem sincero. CS20 The Face of the Fight. A face da luta. Olha que irado. É que eu gosto muito de branco com vermelho. Eu acho iradíssimo. E aqui eles colocaram um pouco de cinza também, que deixou a skin mais irada ainda. Muito insana essa skin. Só isso que eu posso falar. Eu gostaria de ter essa WP, sem dúvida alguma. Deixa aí nos comentários se você gostaria de ter essa WP. Eu gostaria muito. Aqui ela no estado veterana de guerra. É, não... É... AWP Otaku, mano. Mano, legalzinha a Alpe até, mano. É... Meio brisado os bagulho dela. Mas é legalzinha. Eu curto de skin roxa. Ó, por falar em Otaku, temos uma Aug Pink Strike. Ó, mais uma Aug Otaku. Mas já temos uma Aug Otaku. Então não precisa de duas. Os PS Antártica. É, bonita, mano. Branco com azul. Acho interessante. Tem aqui os GIFs e tal. Sei lá. Eu só não achei legal esse bagulho aqui. É... O que vocês acham? Five Seven Retrowave. Mano, muito linda essa skin. Provavelmente vai ter a versão com a estrelinha. Igual a UMP. É... Tem a Glock e tem a UMP dessa skin. Então se tiver a versão com a estrelinha vai ser muito legal. E... Eu curto demais ela. Eu curto demais essa skin, mano. E por último, mas não menos importante. CS20 M4A4 Taking Fire. Mano, insana demais essa M4, meus queridos. Mano, muito linda mesmo. Deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa M4. Mas, mano, eu achei sensacional. Sério mesmo. Gostaria muito de ver essa skin dentro do CS. Aqui as imagens do CT segurar na M4. Então, manos, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Não se esqueça de comentar qual foi a skin que você mais curtiu que eu mostrei nesse vídeo. Pode ser mais de uma. Se você gostou o mesmo tanto de várias skins, pode comentar várias vezes. Então, esse foi o vídeo. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E... Fui! Tamo junto, mens! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri